Senhoras e senhores, eu me chamo Lucas Silva, o corretor, te trazendo mais um vídeo, mas hoje não é qualquer vídeo, senhoras e senhores. Hoje eu estou aqui com o meu blazer de vender apartamento de mais de um milhão de reais, porque hoje é um dia muito especial. Hoje, senhoras e senhores, com muito orgulho eu posso falar isso, é a inauguração do meu escritório novo. O Lucas Silva, o corretor, agora tem uma sede própria, um escritório lindo que acabou de ficar pronto, e nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes do escritório novo, você vai fazer um tour no escritório novo do Lucas Silva, o corretor. Mas antes de eu te mostrar o escritório, eu quero contar um pouquinho da minha história, quem é o Lucas Silva, o corretor, da onde ele veio, como é que ele se tornou dono de imobiliária. Eu não tinha feito nenhum vídeo contando a minha história e eu acho que essa hora é perfeita para isso. E vamos lá, o meu nome, você já sabe, é Lucas Silva, eu sou nativo, sou natural de Bombinhas, é com muito orgulho que eu posso falar que eu sou filho de pescador. A família do meu pai é uma família tradicional de pescadores aqui da cidade, e a família da minha mãe também é de uma família tradicional de pescadores aqui da cidade. Então, Bombinhas, o amor por Bombinhas corre aqui dentro da minha veia, o amor pela praia, por esse lugar maravilhoso, está aqui dentro. E acredito que é por isso que o canal aqui do YouTube faz tanto sucesso. É porque eu consigo colocar emoção nos vídeos. Eu faço com gosto, eu faço com carinho, eu dou o meu melhor, porque eu realmente gosto de fazer. Eu realmente amo esse lugar que eu mostro para você. Hoje, para você ter ideia, o canal está chegando a um milhão e meio de visualizações. É muita gente, um milhão e meio de visualizações. Estamos chegando a 13 mil inscritos aqui no canal. Isso são números muito grandes para um canal pequeno, que fala somente de Bombinhas. Então, são números muito expressivos, e acredito que todo esse sucesso vem disso, vem do amor pela cidade, e vem da emoção que eu consigo colocar nos vídeos. Mas vamos lá, voltando à história do Lucas. Até os 16 anos de idade, eu ajudava o meu pai nas pescarias dele. Ele tinha barco de camarão, pescava, e eu ajudava ele até os 16 anos de idade. Dos 16 aos 18 anos, eu saí da área de pesca e fui trabalhar de garçom num restaurante aqui na Praia de Mariscal. Fiquei dois anos trabalhando de garçom, atendendo, limpando as mesas e tudo mais. Quando eu estava com 18 anos, entrou um amigo, um colega, que tem imobiliária aqui na Praia de Mariscal. Ele entrou, ele almoçou, e ele viu eu atendendo as mesas. E eu era muito simpático, já atendia bem, já falava bem. Ele viu esse atendimento, e ele me chamou e fez um convite. Ele falou, Lucas, você não quer trabalhar no mercado imobiliário? Você não quer fazer um estágio? Entrar no mercado imobiliário? É uma profissão muito boa, é promissora, é o futuro da cidade, é o mercado imobiliário. E ele me deu um cartão. No momento, eu não dei muita bola, eu estava trabalhando na correria. Isso era basicamente em janeiro. Quando chegou no mês de abril, o restaurante fechou. Esse restaurante ficava aberto somente na alta temporada. Quando chegava no inverno, o restaurante fechava. E o Lucas ficou desempregado, ficou sem emprego. Foi na hora que eu lembrei desse amigo, foi na hora que eu peguei o telefone, liguei pra ele, a gente fez uma reunião, e eu entrei no mercado imobiliário através desse convite com 18 anos de idade. No primeiro ano de imobiliária, consegui fazer poucos negócios, não tinha experiência nenhuma, e eu consegui comprar o meu primeiro carro. Até então, eu não tinha carro, eu andava a pé ou de bicicleta. E o primeiro carro veio, que foi um Fusca 72, um Fusquinha velhinho. Agora, imagina você, senhoras e senhores, O Lucas, com 18 anos, com carinha de adolescente, pilotando um Fusquinha velho, levando os clientes nos imóveis, apresentando imóvel de Fusca, esse foi o início. Mas assim, apesar de ser um Fusca, me ajudou bastante, eu consegui um meio de locomoção, consegui sair da chuva, da lama, e ter um Fusquinha pra andar. E foi aí que tudo começou. Dos 18 anos que eu entrei no mercado imobiliário, até agora, na data de gravação desse vídeo, estou completando 9 anos de mercado imobiliário. Nesses 9 anos, foi uma estrada longa, que eu passei pelos principais escritórios aqui da cidade, imobiliários, acumulei uma vasta experiência, tanto em locação de temporada, e principalmente em compra e venda de imóvel. Depois de 9 anos de muito trabalho, muito suor, muito estudo e dedicação, estou hoje aqui, graças a Deus, inaugurando o meu escritório novo. Então, estou muito feliz. E agora, eu quero convidar você pra conhecer o meu escritório novo. Agora que você já sabe um pouquinho da história do Lucas Silva Corretor, sabe de onde ele veio, de onde ele é, como ele chegou até aqui, eu convido você pra conhecer o meu escritório novo, senhoras e senhores. Vem comigo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, senhoras e senhores, eu quero saber o que você achou de conhecer o meu escritório novo. Ficou bonito? Eu quero que você deixe o seu comentário aqui no vídeo, que sou eu mesmo que vou ler, sou eu mesmo que respondo, e eu quero te pedir muito pra deixar o seu comentário. Eu quero saber o que você achou do novo escritório do Lucas Silva Corretor, tá bom? O escritório aqui, você pode ver que ficou muito bonito, foi tudo pensado pra trazer mais conforto pra você, amigo, cliente que vai vir aqui pra ser atendido, desde as poltronas confortáveis, desde a iluminação, desde as cores combinando, desde o perfume do lugar, foi tudo feito com muito carinho, especialmente pra você, você vir aqui e ser muito bem atendido. E agora eu vou te contar um pouquinho da história do escritório, o porquê que nós montamos nessa localização, nesse local que tem uma história muito legal por trás disso. Quando veio a ideia de abrir a imobiliária, quando chegou o momento, eu comecei a buscar lugares na cidade pra abrir o escritório. Principalmente eu pensei em abrir nas principais avenidas aqui da cidade. Num certo dia eu tava conversando com meu pai, eu falei onde eu queria abrir a imobiliária, e ele veio com a seguinte ideia, ele falou o seguinte, Lucas, vou te dar uma ideia, por que que você não monta na nossa casa? E sabe quando vem uma luz na sua cabeça que você fala, nossa, é isso? É isso aqui? Foi o que aconteceu comigo. Acredito que não teria outro lugar pra montar do que na minha própria casa. Mas peraí, Lucas, você montou o escritório na sua casa? Era a minha casa, hoje se transformou no escritório. Esse lugar que nós estamos agora, senhoras e senhores, tem mais de 30 anos de idade, foi a casa onde eu nasci, foi a casa onde eu morei, passei a minha infância inteira, passei momentos maravilhosos com a minha família, tenho lembranças lindas dessa casa. Então ela tem um apelo emocional muito grande, tem uma história muito grande por trás. Essa casa foi toda reformada, toda repaginada pra se tornar o escritório que está hoje aqui. Então, quando você chegar aqui na frente da imobiliária, você já vai sentir que a energia da imobiliária é diferente, porque ela não foi montada numa simples sala comercial em qualquer lugar. Aqui tem história, tem raiz. Foi a casa onde eu cresci, é a casa da minha família, com o meu pai construído a primeira casinha dele, exatamente nesse local. Bacana, não é? Bom, e aproveitando o momento, chegou a hora de agradecer. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que contribuíram para o escritório Lucas Silva, o corretor, sair do papel, se transformar nesse escritório lindo que você acabou de conhecer. Quero agradecer primeiramente a Deus, é claro, e em segundo, os meus pais. Sem eles eu não conseguiria ter montado isso aqui, senhoras e senhores. Como você sabe, eu não venho de uma família rica, não sou milionário, nem nada do tipo. Graças a Deus, hoje nós vivemos muito bem, sim, graças a Deus, e ao trabalho, pois trabalhamos bastante para isso. Mas em tudo que eu consegui economizar na mão de obra, eu economizei para poder investir na estrutura, nos quadros, nas poltronas, nos computadores, enfim. E quem me ajudou na mão de obra, na parte bruta, foi o meu pai. E ele tem quase 60 anos de idade, uma pessoa que trabalhou a vida toda na pesca, desgastado. Então, ele veio, ele ajudou. Nessa reforma, eu vi o meu pai quebrando parede. Nessa reforma, eu vi o meu pai carregando tijolo, fazendo reboco, carregando areia. Ele veio aqui, ele pôs a mão para me ajudar. Ele, a minha mãe, a mesma coisa. Foram pessoas que realmente pegaram no pesado para fazer isso aqui acontecer. Então, minha gratidão enorme à minha mãe, ao meu pai. Minha gratidão à minha irmã, que me apoiou muito. Hoje, ela faz parte aqui do escritório. Ela trabalha aqui no escritório. Agradecer demais à minha esposa, que hoje também faz parte do escritório. E me apoiou sempre, desde a primeira vez que eu falei em abrir a imobiliária. Então, olha, um agradecimento especial a cada uma dessas pessoas. E principalmente, senhoras e senhores. Principalmente aos meus clientes amigos que compraram comigo, que investiram comigo nesses nove anos de estrada. Fique sabendo, senhoras e senhores, que se não fosse vocês, meus clientes, isso aqui não seria possível. Vocês fazem parte desse sonho. Vocês têm um pedacinho desse lugar que, sem vocês, se vocês não tivessem acreditado no meu trabalho, o Lucas não estaria aqui. O Lucas não estaria inaugurando essa estrutura hoje. Então, aqui fica a minha gratidão a todos os clientes, todos os amigos que contribuíram para o Lucas chegar até aqui. E, claro, agora chegou a hora de te fazer um convite. Te convido a vir conhecer o novo escritório do Lucas e Silva Corretor. Vem aqui tomar um café. Vem aqui, nós estamos te esperando de braços abertos. Lembre-se, você que está buscando comprar um imóvel, investir em bombinhas, eu fico aqui à disposição para te ajudar, para dar o meu melhor, para a gente fazer o melhor negócio possível para você. E você que está buscando locação de temporada, quer passar suas férias em bombinhas, quer passar um final de semana, um feriado, Lucas e Silva Corretor agora estão trabalhando também com locação de temporada, senhoras e senhores. Eu tenho um setor especializado em locações de temporada, então não deixe de entrar em contato conosco aqui também. E você que é proprietário, você que tem imóvel em bombinhas, você quer alugar, você quer vender, estamos de braços abertos para te receber e trabalhar com o seu imóvel. Fechou? O nosso vídeo vai se encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau, senhoras e senhores.